Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meus irmãos, minhas irmãs, Diácono, Deus e Mar Andrade mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada deste dia 18, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos invocar a presença do Espírito Santo com muita alegria, pedindo esse Espírito de bondade, que recaia sobre os nossos corações, apacentando o nosso coração, pacificando as nossas paixões e mostrando a verdadeira vontade de Deus para nós. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no comecinho do Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós já vimos os fariseus irados, revoltados contra Jesus. Marcos faz questão de mostrar essa raiva logo no começo do seu Evangelho, para mostrar que a vida pública de Jesus já de fato foi marcada pela cruz, por perseguição. Então, todo o ministério de Jesus ali, ele já estava sendo perseguido. E é interessante, meus irmãos, o que a ira, o que a raiva faz com o coração do homem. Em primeiro lugar, os fariseus sentem-se cegos à ação de Deus, cegos às curas de Deus. Não importa quantos sinais Jesus viesse a fazer, os fariseus permaneceriam cegos, porque a ira tinha tomado conta, a inveja, a raiva, o rancor, a sua própria maneira de pensar, se sobrepôs às revelações que Deus tinha reservado para eles. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos livre de vivermos assim. Deus nos livre, meus irmãos, de ter os nossos corações fechados pelas nossas paixões. Sejam as paixões da carne, sejam as paixões da ira, sejam as paixões do mundo, aqueles sentimentos malignos que Deus coloca no nosso coração. Meus irmãos, não podemos permitir que as revelações de Deus fiquem subjugadas pelas nossas próprias maneiras de pensar. Isso é o que aconteceu com os fariseus. Pode-se curar alguém em dia de sábado, porque para eles existe uma lei universal, que até o próprio Deus deveria submeter a essa lei. Olha que estranho. Como é que pode a lei de Deus ser superior ao próprio Deus? Na igreja, o Código de Direito Canônico, um dos pontos, não vou lembrar de cabeça qual, agora, fala que a caridade, amor est lex suprema. O amor é a lei suprema. A salvação das almas é a lei suprema. E nada deve se sobrepor a isso. De tal modo que a própria lei da igreja está submetida à salvação das almas. Vejam, inclusive, por exemplo, a gente sabe que é preceito ir para a missa dia de domingo, ou seja, a obrigação de todo cristão católico comprometido com sua fé participar da missa dominical. Mas, se é algum motivo de real caridade, ou seja, não é uma mera hipocrisiazinha, uma preguiça, mas uma real caridade te obriga a não ir à missa, aquilo não é considerado um pecado. Se você cuida de uma pessoa doente, não pode deixá-la só. E para nós, no carisma, isso tem um sentido muito importante, porque a experiência fundante do Lohmann foi exatamente dessa maneira. Aqueles jovens, eu, o Edwin, o Fernando, eu não, no caso, eu não estava lá, não, eu sou fruto dessa experiência da graça fundante, mas o Edwin, o Fernando, o Edwin, o Fernando, o Deuzene, o Renan, eles tiveram a experiência assim, indo à missa, encontraram com o Emmanuel e o Emmanuel, abandonado ali, se apresentou para eles com uma urgência de caridade tão grande que eles deixaram de ir à missa para poder cuidar daquele irmão, que de fato, quando levaram ele ao médico, aquele irmão poderia ter morrido se não tivesse sido socorrido. Ou seja, a lei da salvação das almas está superior à lei humana, até mesmo aos preceitos da igreja. Claro, eu não queria que, de modo algum, que você tivesse uma mentalidade relativista em relação a isso. Ou, como se nós interpretássemos a lei. Não, esse não é o ponto, eu quero que você foque no essencial, que a salvação é mais importante do que a lei. E nesse caso, meus irmãos, os fariseus não viam isso. A salvação daquele homem vejam, imagine a cena, Jesus pergunta a eles, não como alguém que pede autorização, porque Jesus tem a autoridade divina para salvar, mas porque Jesus queria tocar aqueles corações endurecidos. É possível fazer o bem ou o mal? Através dessa palavra, Jesus queria mostrar para eles a hipocrisia do coração deles. Às vezes, o amor de Deus é um amor misericordioso, mas é um amor exigente. E nossos irmãos das casas de acolhida sabem muito bem o que é um amor exigente. É necessário às vezes ser corrigidos. É necessário às vezes, como o padre viu fazia, dar um tapa para ver se se converte. Jesus aqui não bate de fato, mas ele fica com tanta raiva, com tanta ira, porque aqueles corações eram duros, fechados à graça do Altíssimo. Então, Jesus, ele fala palavras duras para mostrar a hipocrisia escondida naqueles corações difíceis. meus irmãos, eles não conseguem se abrir à graça de Deus. E isso é uma coisa muito triste. Uma coisa muito triste, meus irmãos. Eles, fechados à graça de Deus, infelizmente, não conseguem se abrir àquilo que Deus tem reservado para eles. Deus nos livre, meus irmãos, disso acontecer conosco, certo? Interessante um outro ponto para a meditação que eu gostaria de trazer e partilhar com vocês. Jesus pergunta, no dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Interessante. Jesus não estava fazendo o mal, propriamente dito, mas, se Jesus podia curar e não curasse, isso era um mal. Porque, para nós, não basta fazermos o bem, nós temos que evitar o mal também. vejam, a omissão, deixar de fazer um bem, é um mal. É por isso que nós rezamos no ato de concluição, peço perdão a Deus pelos meus pensamentos e palavras, atos e omissões. Meus irmãos, a gente medita ainda muito pouco, muito pouco, sobre a realidade da omissão. e para o nosso carisma, a omissão, ela tem um traço bem característico, que é a indiferença. Eu não posso ser omisso diante de Jesus abandonado. Eu não posso me calar, eu não posso me afastar diante do incômodo de um irmão sofredor. Eu não posso ser omisso diante de situações que clamam por justiça. Então, meus irmãos, a omissão também é fazer o mal. Jesus mostra isso. se eu posso fazer o bem, é interessante isso porque Jesus deixa muito claro, se eu posso fazer o bem e não faço isso é o mal, não basta eu ver o bem, não basta não incomodar as pessoas, eu ser entre as suas bonzinhas, não. O desejo de santidade me impele a querer fazer o bem da melhor forma possível. Aqueles que têm vida comunitária, os membros da comunidade de vida, os membros que estão nas nossas casas de acolhimento, tem que lembrar disso. Fazer o mais, o melhor e não seguir uma lei de mediocridade para não pecarmos pela omissão. Por fim, meus irmãos, a gente vê que após a cura que Jesus realiza, os fariseus, ao invés de glorificarem a Deus pelos dons e benefícios concedidos a uma pessoa que sofria, eles procuram matar a Jesus. Isso mostra de que o encontro com o abandonado para nós, no caso, Jesus, que encontrou aquela pessoa abandonada na sua enfermidade, e lembremos, a enfermidade era vista como um sinal de maldição de Deus. Então, quando Jesus se encontra com esse abandonado, isso gera cruz, isso não gera satisfação, isso não gera glórias, louvores humanos. Nosso próprio carisma fala, a palavra de fundação, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Vejam, a missão é glorificar o Pai, e muitos com certeza viram essa maravilha de Deus e glorificaram ao Pai. A glória não é para nós, para nós vai sobrar a cruz, vai sobrar a perseguição, vai sobrar as pessoas olharem para nós como se nós não fôssemos agraciados por Deus. Mas isso não é para nós motivo de derrota, porque a nossa vitória não está nas glórias humanas, meus irmãos, mas está em fazer a vontade de Deus, e isso é que nos deixa felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.